Há algumas coisas tão comuns em nosso cogitiano que simplesmente nos acostumamos e não conseguimos imaginar um propósito para elas, mas todas existem por um motivo e você descobrirá agora. Já deixa seu like antes de começar o vídeo e descubra agora 10 coisas que existem e você não sabia o motivo. Aquela dobra atrás da camisa social. Você pode até não acreditar, mas as camisas já foram o principal vestimenta do homem. Como ela surgiu em termos pré-históricos, quando não existiam cabides, a dobrinha na camisa era para pendurar em um prego, assim elas não ficavam amassadas e estavam prontas para vestir. O cilindro no cabo do carregador. Provavelmente você não sabe para o que serve. A sua utilidade é evitar que outros objetos eletrônicos por perto sofrem interferência. Chamados de núcleo de ferrite, impede variações e picos de energia nas correntes eletromagnéticas do cabo. O pequeno buraco na janela do avião. Dois pedaços de acrílico são usados para fazer os vidros às janelas e por si só o painel de vidro interior poderia quebrar. Devido a diferença significativa na pressão entre a cabine e o lado de fora, o furo permite que o ar desloque entre os dois painéis, igualando a pressão entre eles. Fundo da garrafa de vinho. A concavidade no fundo da garrafa de vinho surgiu para tornar mais resistentes as garrafas de champanhe e demais vinhos espumantes. Os recipientes que carregam estes vinhos sofrem uma grande pressão interna, devido ao gás carbônico resultante da segunda fermentação da bebida. E um fato curioso sobre o champanhe é que a pressão interna da sua garrafa é equivalente a de um pneu de um caminhão. Antigamente, essas garrafas não eram tão fortes como são hoje e muitas estouravam no momento em que a rolha era colocada ou mesmo após o arrulhamento, quando as mesmas descansavam nas caves dos produtores. Portanto, isto sugere que a concavidade ajuda a distribuir a pressão interna nas garrafas de espumantes, também servem para facilitar o manuseio na hora de servir e existem diversas outras teorias para o que seria realmente a sua função. Furo no cadeado Essa curiosidade é bem louca e tenho certeza que você não sabe para o que serve. Sabe aquele buraco que nós vemos no cadeado? Eu mesmo já achei que aquilo era para abrir com um alfinete ou algo do tipo, mas pensando bem, se aquele buraco permitisse abrir o cadeado com um alfinete, tecnicamente não existiria segurança alguma você fechar sua casa com um cadeado, certo? Então procurando mais um pouco, encontrei a resposta. Esse furo que é encontrado nos cadeados serve como uma espécie de ralo, assim quando chove, toda a água acumulada no cadeado acaba saindo pelo buraco, assim o cadeado fica sempre lubrificado. O lado azul da borracha Quando foi inventada, a parte azul deveria servir para apagar as manchas de lápis em papéis ásperos, mas alguém testou apagar a escrita com caneta e a moda pegou. Rebite de metal das calças jeans Sabe aquelas pequenas peças de metal, arredondadas, sobre os bolsos das calças jeans? Então, aquilo se chama rebite, e eles tem uma utilidade importantíssima, que vai muito além do estético. Eles são colocados em áreas dos jeans que são mais suscetíveis de serem separadas por esforço ou movimento, e ajudam a segurar o tecido para que eles não rasguem com facilidade. O furo na parte superior da tampa da caneta Você pode achar que é loucura se engasgar com uma tampa de caneta, mas o Ministério da Saúde dos Estados Unidos estima que cerca de 100 pessoas morrem todos os anos por asfixia após engolir tampas de caneta. Se você não consegue conceber como uma pessoa adulta engole e se asfixia com uma tampinha, imagine então os riscos de uma criança, ainda em seus primeiros anos, interagindo perigosamente com o artefato em questão. Pensando nisso, a BIC idealizou o formato da tampa de caneta com um furo, que possibilita a passagem de ar e diminui os riscos de que a pessoa que engolir a tampinha morra asfixiada. Outras empresas que produzem canetas abraçaram a causa, e juntas tentam exigir que o detalhe vire exigência em qualquer caneta. Tampinha de latinha de refrigerante Muitas pessoas não sabem, mas aquele buraco no lacre da lata de refrigerante tem uma função. E sim, ele é muito útil se a pessoa souber utilizar da maneira correta. O buraco serve para prender o canudinho na hora de consumir o líquido que está dentro da lata. Ele facilita muito na hora e não deixa com que o canudo fique solto ou até mesmo que ele caia para fora ou mesmo para dentro da lata. Pedaços de pano que vem com as roupas novas Bem, eles não estão ali para substituírem os pedaços de roupa que se rasgam. O real propósito por trás desses pedaços de tecido que às vezes vem com a roupa é testar se determinado sabão em pó ou líquido é recomendável para ela. Agora que esses mistérios da vida foram desvendados, você já pode ficar mais tranquilo. Compartilhe o conhecimento recém adquirido com seus amigos e os deixe impressionados. Se inscreva no canal e ativa as notificações para receber nossos próximos vídeos. Se você gostou, é claro, não se esqueça de deixar aquele like para nos incentivar a continuar produzindo conteúdo. Nos siga também lá pelo Twitter. Até a próxima. Falows! Falows!